E aí galera, beleza? Olha só, tô passando aqui rapidão pra poder tá falando um pouco a respeito desse produto, porém de uma forma mais aprofundada, tá bom? Tem até uma lista aqui de algumas coisas que a gente pesquisou também, bem interessante a respeito desse produto. Não é só um desinfetante comum que você tá limpando o canil não, vai muito além disso, muito além disso. O Herbalvete, ele é um produto muito bom pra você ter em casa, sabe por quê? Ele é um viricida, um bactericida, um fungicida e além do mais, ele é um eliminador de odores. Aquele cheiro ruim que fica no canil, ou não, de que o cachorro urinou, né e tal, fica esse cheiro forte, então ele ajuda bastante a combater. Mas é só isso? Não é só isso. Além de ficar um ambiente limpo e agradável, ele também tem componentes que ajudam a combater os vírus envelopados. Segundo informações, esse vírus que tá circulando aí, que o pessoal tá temendo bastante e tem que temer porque o negócio não é brincadeira, tá fazendo o pessoal usar a luva, máscara, quarentena, o bicho tá pegando geral aí por causa desse vírus, esse produto ele pode estar ajudando você a prevenir também essa praga a entrar na sua casa. Sabe por quê? Porque, segundo informações, esse vírus, ele é um vírus envelopado. E olha só aqui, ó, dessa forma sugere-se que esse produto tem efeito, tem ação sobre esse vírus, porque o vírus é envelopado e ele combate vírus envelopado, ok? Nota técnica 04-2020 da Anvisa sobre orientação de combate à prevenção. Esse vírus que tá circulando aí, todo mundo já sabe, não posso ficar falando o nome aqui, né? É o quaternário de amônio, substância encontrada no produto Herbalvete através do cloreto de benzalcônico, é eficaz na desinfecção de superfície, deixando sua casa protegida contra esse vírus que tá circulando. Ou seja, além do mais, esse produto você pode estar limpando o canil e também limpando a sua casa. Você pode estar protegendo seus cães e protegendo também a sua família. Então, é um produto multiuso, gente, e além do mais, ele rende muito, rende muito. É 10ml desse produto aqui, rende 5 litros, isso mesmo. A cada 10ml desse produto você tá rendendo 5 litros desse produto pra você tá aí limpando a casa, limpando o canil, limpando a área, então é muito bom de ter em casa. E o legal, é um produto que não é corrosivo. Então, gente, aí pode usar, né, tranquilamente, mas vou deixar bem claro aqui, não vai inventar beber o produto não. Ah, mas é palhaçada, ninguém vai fazer isso não. Tem gente que é doida, tem gente que vê a gente falando esse negócio que pode combater esse vírus aí, vai dar e toma uma golada. Não pode, isso que é pra desinfetar o ambiente, beleza? Isso que é um desinfetante muito potente. Quem quiser adquirir esse produto que a gente tá usando agora aqui, além de tá usando na casa, tá usando também lá no canil, né, é só tá entrando no site que tá aqui na descrição desse vídeo da Agroaves em Montes Claros. E aproveita que o frete está grátis para o Brasil todo, por isso que tá aqui, beleza? Então participe, vale a pena, pesquise mais sobre o produto que você vai ver que é um excelente produto pra você tá adquirindo e levando pra sua casa. Isso aqui que eu tô usando é apenas água, beleza? Porque esse vidro, ele cabe dois litros de água. Então eu coloquei dois desse, já vai dar o quê? Quatro litros. Coloquei mais meio, equivalente a um. Então vai dar aí os cinco litros de água. E agora, a gente vai estar colocando o produto. Essa seringa de 3 ml, a gente vai ter que usar 10 ml. 3 6 9 E mais 1 ml 10 ml 10 ml Ele rende aí 5 litros. Ok? 10 ml 10 ml 10 ml 12 11 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que ele não é prejudicial à saúde dos animais e também não é prejudicial à saúde humana, tá bom? E outra coisa muito importante, sempre que for bater o produto, tem que tirar o cachorro do caninho, deixa em outro lugar, espera secar. Não precisa lavar, ok? Espera secar e depois você recoloca. Não que o produto é um produto químico forte que vai fazer mal o cachorro ou algo do tipo. É porque o cheiro é um pouco forte, aí você pode irritar um pouco o animal, tá bom? Então é bom tirar, esperar secar para depois recolocar o animal no local de novo. Tchau. Então a gente colocou os cães nas correntinhas para poder estar esperando secar o produto do caninho para estar voltando eles. Enquanto isso, a filhotinha que tá aqui dentro, ó, deitou ali no cantinho. Deitou nada, tá em pé ali. Tá caçando aí, nega? Tá lá no cantinho ali, fuçando os trem? Tá caçando aí. Tchau. Tchau.